Música Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos conhecer o livro O Almanac da Cidadania. E o autor João Pedro Roriz vai nos trazer a sua experiência sobre o ensino como trabalhar a cidadania com crianças e adolescentes. E no segundo bloco do programa nós vamos conhecer o projeto Wim Belendon, que trabalha questões de educação e cidadania com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social através da prática do tênis. E nesse primeiro bloco do programa eu recebo então o autor do Almanac da Cidadania, João Pedro Roriz. E eu quero lembrar no início do programa que você aí de casa pode participar ou enviar sua sugestão aqui para o programa através do facebook.com barra cidadania tv. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite. Bem-vindo então aqui ao programa. Boa noite Mariana, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês falando sobre cidadania, um assunto tão importante. Com certeza. Então como surgiu esse livro O Almanac da Cidadania? Foi a necessidade conjunta que a editora Paulos, quando me convidou para esse projeto, observou de abordagem desse assunto nas escolas de uma forma lúdica, divertida, engraçada, por que não, onde nós poderíamos tentar chegar através dessas linguagens, do quadrinho, da imagem, do desenho, por que não do teatro a partir do livro, chegar até ao coração dos jovens e das crianças. Com certeza. Aqui inclusive nós temos o livro e eu quero lembrar ao pessoal de casa que está nos assistindo, aliás, fazer um chamado. O João Pedro trouxe então uma cópia, um exemplar desse livro e o nosso primeiro espectador que ligar aqui para o Cidadania através do nosso telefone 3230 1530 vai ser o ganhador desse livro, ele que trouxe para presentear então os nossos espectadores. Então você corra e faça, seja o primeiro a ligar, 3230 1530 e vai ganhar o livro. E João Pedro, então pensando a realidade que nós temos hoje, as nossas crianças e adolescentes, eles estão preparados, eles estão abertos para tratar essas questões de cidadania na escola e na realidade hoje? Sim, criança e adolescente não são um papel vazio como se pensava antigamente. A gente tinha o estudo de moral e cívica na época da ditadura, onde se imaginava a criação de robôs bem educados que iriam cumprir regras sem refletir a respeito dessas regras. A realidade hoje é totalmente diferente. Nós temos que pensar na cidadania como a qualidade do cidadão e de que maneira eu também posso interferir nessa qualidade. Então são os meus atos que geram esse meio em que nós estamos inseridos. E a escola é fundamental nesse sentido, porque para mim o que difere a escola de um comércio é justamente a prática da cidadania. Nós não aprendemos apenas matemática, português, história, aprendemos também a conviver. E por isso existem tantas propostas da aplicação da cidadania nas escolas. Eu acho que os alunos estão sim cada vez mais interessados. Eu mesmo, através de palestras, cursos, oficinas, tenho visto essa realidade. Mas eu vejo pouco preparo, tanto da classe dos professores, quanto também do próprio MEC e da própria escola como instituição, de uma forma geral. Quando nós falamos em cidadania, que tipo de temas você trata aqui dentro dessa obra? O que envolve a cidadania dentro das disciplinas escolares? Olha, a cidadania abrange o todo, abrange a sociedade, a cultura, os hábitos, os costumes de um povo. Também vamos ter que falar sobre economia, porque essa criação humana que interfere diretamente no nosso comportamento. Vamos falar também da civilidade, de como reagir e agir de acordo com as necessidades que nos são impostas. Não só as necessidades da natureza, como a fome, o frio, o calor, mas também as necessidades a que estamos inseridos como sociedade no gerir da minha vida sem interferir na vida do outro de uma forma maléfica. E isso nas escolas, a gente até vê isso sendo aplicado, principalmente, por exemplo, no jardim de infância, nos primeiros anos escolares. E a gente vê um fenômeno interessantíssimo das crianças cobrando os pais o uso do cinto de segurança, coisa do tipo. Depois, quando chega a fase da adolescência, parece que muitos esquecem que fazer o bem é bom. E aí é que precisa ter um certo empurrãozinho, uma certa força de vontade, e poucos têm essa força de vontade. Daí a necessidade do Almanac da Cidadania, esse livro que eu escrevi. Qual é o público-alvo? São as crianças? São os adolescentes? Existe uma faixa determinada? É para o público leitor. Mas a gente faz as piadas mais voltadas ali para os adolescentes, que é justamente naquele ponto em que crianças, quando se tornam um pouco mais velhas, porque hoje, que engraçado, né? Adolecer está cada vez mais cedo, o adolescer está sendo confundido aí pelas crianças, né? E a própria indústria cultural está interferindo nesse meio, está influenciando para que isso aconteça. É nesse momento que o adolescente esquece que liberdade não tem nada a ver com libertinagem, que liberdade não tem nada a ver com rebeldia. Então, é nesse momento que a gente faz esse ajuste. Então, eu sempre indico o livro a partir do sétimo ano do Fundamental. Quando a gente pensa aí as diferentes disciplinas, em matemática, física, química, como inserir a cidadania dentro dessas disciplinas? Olha, eu fico pensando que se a gente não falar de cidadania, não vai servir de nada nenhuma dessas matérias que você citou. Nem a matemática, nem a língua portuguesa, porque para que eu vou aplicar esse conhecimento? Nós estaríamos formando aí uma sociedade de intelectuais que não sabem conviver harmonicamente, e por mais que a gente invista em tecnologia, em conhecimento acadêmico, menos a gente investe em relacionamento. Isso que a gente está tendo aqui agora, essa conversa. Então, para a matemática, para a língua portuguesa, para a história, vai ter o seu quinhão, em algum momento, de representatividade da qualidade da cidadania dentro desse contexto em que nós estamos vivendo, que é preciso ser abordado. E já existe, inclusive, um projeto que prevê o ensino de uma disciplina chamada ética e cidadania nas escolas. Sim, e está sendo extremamente polêmico. Quem tem acompanhado pode perceber que o senador Sérgio Souza, do Paraná, do PMDB do Paraná, fez essa proposta, mas aqui cabe a minha crítica também pautado naqueles mesmos fins ainda da ditadura de fazer com que os cidadãos tenham um tipo de comportamento considerado adequado, sem senso crítico. Está levando pedrada de todos os lados, meteoro, principalmente o MEC, que não quer mais ver o seu currículo escolar inchado. Como é que nós vamos trabalhar essa matéria tão absurda que é a cidadania, onde o próprio professor e o próprio diretor têm dúvidas do que significa a cidadania? Nós teríamos que ter um programa aqui de cinco horas para a gente poder falar sobre o assunto. Agora, recentemente, o José Reguffe, do PDT, do Distrito Federal, fez agora uma nova proposta para o ensino da cidadania nas escolas do segundo grau. Aí sim, já pautado em conhecimento técnico sobre o assunto, já está mais próximo da realidade em que nós temos enfrentado. Porque pensa, como é que eu vou falar da qualidade do cidadão, se existem diferenças sociais tão absurdas entre os colegas da própria classe? Como eu vou falar de direitos e deveres, quando as mesmas pessoas não têm os mesmos direitos e deveres? É um assunto polêmico. Tá certo. E quem se interessa pelo livro, como pode fazer aqui, o Manac da Cidadania, onde se encontra, como é que as pessoas podem buscar a obra? Bom, as pessoas podem entrar no meu site, joampedrororiz.com.br, vou repetir, joampedrororiz.com.br, adquiri o livro, eu vou ter um prazer danado de autografar a obra para vocês. Pode ser também pelo site da Paulos, que é paulos.com.br. Nós temos uma livraria Paulos em Porto Alegre, que fica atrás do mercado público, na José Montauri. E tem nas livrarias também, espalhadas por todo o país. Tá certo, então o pessoal vai procurar. Tá certo, então muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa, João Pedro. Eu que agradeço, muito obrigado. E agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo e já voltamos. O Cidadania funciona no contraturno escolar, de segunda a sexta. Nós atendemos crianças de 6 a 17 anos. Olá, estamos de volta então com o programa Cidadania. E os primeiros, e dois espectadores já ligaram para cá e vão receber o livro O Manac da Cidadania, que nós conversamos no primeiro bloco. A primeira é Maria Cristina e Zanenga, do bairro Chácara das Pedras, aqui de Porto Alegre. E a outra é a Ida Nunes, aqui de Porto Alegre, que também vai receber o livro. E nesse segundo bloco, nós vamos conversar sobre o projeto Wim Belendon, que está comigo aqui no estúdio, o Marcelo Ruschel, ele que é fundador e idealizador desse projeto. Muito boa noite, então obrigada pela presença aqui no programa. Boa noite, imagina. Marcelo. Então, como surgiu esse projeto Wim Belendon? Há quanto tempo ele existe? Surgiu, ele começou oficialmente no ano de 2000, outubro de 2000. Era uma quadra abandonada e eu, morador do bairro, apaixonado pelo bairro de Belen Novo, eu passava na frente e vi aquele mato, aquela esquadra ali, me olhando e imaginando quanta coisa legal daria para fazer naquele espaço com as crianças do bairro. Foi daí que surgiu, inclusive, a brincadeira do nome. Um dos torneis mais tradicionais do mundo, que é o Wimbledon, eu falando para um amigo meu desse meu sonho, eu falei para ele, é só cortar esse mato, aparar essa grama que vira o Wimbledon. Aí surgiu o Wim Belendon, em homenagem ao nosso bairro. Quantas crianças já fazem parte? Hoje são 107 crianças no contraturno escolar que estão presentes com a gente. Como é que funciona a rotina, os treinamentos? Eles têm, diariamente, tênis e, no mínimo, mais uma atividade. Então, eles têm, desde acompanhamento psicológico e psicopedagógico, oficina de cinema, matemática portuguesa, inglês. Tem também oficina de bem-estar, onde eles aprendem a meditar e a se concentrar. Também oficina de artes que estão acontecendo. Tá certo. E dentro desse projeto, quais são os maiores desafios? O que vocês precisam nesse momento, daqui para frente, para dar prosseguimento? O maior desafio de qualquer projeto social é manter o projeto social, né? A gente fica sujeito a leis, a oscilações do mercado financeiro, enfim, da economia nacional, se está mal, porque a responsabilidade social ainda está muito incipiente no Brasil, não é uma coisa raigada em todas as empresas. Então, fica bem difícil essa busca financeira. E esse ano, nós estamos, por acaso, vivendo o nosso maior desafio desses 15 anos de história, que é que a gente está correndo o risco de perder o terreno onde a gente está desde o ano 2000, ou seja, há quase 15 anos. O que aconteceu? O proprietário está nos pedindo o terreno de volta, né? Essa quadra, a gente paga um aluguel, a gente construiu todas as benfeitorias, salas de aula, cozinha, lavanderia, vestiário masculino e feminino, uma área semi-coberta, a própria quadra, né? E agora a gente está correndo esses riscos, então a gente está fazendo uma campanha para angariar recursos. Como esse projeto é mantido até então? Vocês recebem doações ou existe algum apoio do Estado? Não. Na verdade, a gente não tem nenhum apoio formal, assim, nem municipal, nem estadual, nem federal, a não ser as leis de incentivo. Aliás, a gente tem um convenhamento desde dezembro com o município, né? Que é através da FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, de Porto Alegre, mas basicamente 80% do dinheiro que nos mantém é proveniente de destinações do imposto de renda. Pessoas físicas ou jurídicas que, ao invés de destinar todo o valor do seu imposto de renda para Brasília, ela acaba destinando e uma porcentagem desse valor do seu imposto acaba sendo destinado para algum projeto que essa pessoa, que essa empresa gosta, apoia, enfim. Tá certo. Logo, logo a gente já continua. Eu quero, inclusive, convidar os nossos espectadores agora, porque até o dia 30 de abril desse mês, o Cidadania vai trazer uma série de dicas sobre a declaração do imposto de renda. E agora nós vamos acompanhar a primeira dica dessa série pela Receita Federal para a declaração do imposto de renda desse ano de 2015. Vamos acompanhar. Olá, estamos começando mais um TV Receita Responde. Hoje vamos falar sobre a declaração do imposto de renda 2015 pessoa física. Fomos às ruas para tirar as dúvidas dos contribuintes sobre o tema. Então vamos à pergunta do nosso telespectador. Há alguma diferença, alguma novidade do imposto de renda de 2015 em relação ao ano passado? Então, muito bem. As grandes novidades são as formas de preenchimento da declaração do imposto de renda 2015. Esse ano, o contribuinte pode enviar a declaração pelo tradicional programa gerador de declaração, o PGD, ou optar pelas novidades rascunho, salvar e recuperar online, declaração online e pré-preenchida. Na opção rascunho, o contribuinte pode preencher um rascunho da declaração ao longo do ano anterior e, no período da entrega, recuperar esses dados. Com o intuito de trazer mais comodidade, o contribuinte também pode escolher a opção salvar e recuperar online. Nesse modelo, você pode, por exemplo, começar a fazer a declaração no seu trabalho e depois terminar em casa. Agora, as declarações salvas online não serão guardadas para utilização em 2016. Outra novidade é a declaração online, que pode ser feita diretamente no site da Receita, na opção atendimento virtual, sem precisar baixar nenhum programa. O contribuinte que optar pela declaração online vai ter que usar certificado digital. E esse ano, a declaração pré-preenchida está com mais facilidades. Quando o contribuinte acessar a declaração pelo atendimento virtual com certificado digital, além dos dados da declaração anterior e rendimentos, ele vai importar também dados de despesas médicas e rendimentos de aluguéis. Em alguns casos, não vão ser geradas declarações pré-preenchidas. Por exemplo, quando não for possível obter informações de nenhuma declaração do imposto de renda retido na fonte, declaração de serviços médicos e de saúde, ou declaração de informações sobre atividades imobiliárias para o contribuinte. E atenção! Desde janeiro desse ano, já é obrigatório para os médicos, odontólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicanalistas e advogados que prestam serviço à pessoa física e informar os recebimentos por CPF no Carnê Leão. Essas informações serão exportadas para a Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. Essa medida vai evitar que milhares de contribuintes que preencheram a declaração de forma correta caiam na malha fina por terem efetuado pagamentos de valores significativos a pessoas físicas e tinham que comprovar isso com documentos. Assista aos demais vídeos da série sobre o tema Imposto de Renda à Pessoa Física e tire outras dúvidas. Mais informações você encontra também no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br Até o próximo programa! Tchau! E eu continuo aqui no estúdio a entrevista com o Marcelo Ruschel, um dos idealizadores e fundador do projeto Wim Belendon. Marcelo, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre essa questão da cidadania. Como exercitar, como estimular a cidadania através da prática do tênis? É, a gente acredita que, a gente tem certeza que todo esporte ele faz muito bem para a formação de qualquer jovem. Mas a gente acha que o esporte individual e principalmente o tênis, ele tem umas peculiaridades que, alguns valores que o próprio tênis traz, que a criança vai acabar carregando para o resto da vida como se fosse uma tatuagem. A gente brinca até com eles nesse sentido. Então, aquela questão da disciplina, perseverança, aquela coisa de treinar, um movimento até acertar. Então, são crianças lidar com a frustração, né? Quer dizer, saber vencer sozinho um jogo, né? Quer dizer, isso eles vão levar para a vida inteira. E nesse mercado, nesse meio, nessa vida adulta que é tão competitiva, de alguma maneira isso vai fazer bem para eles. Como você percebe a evolução dos alunos quando eles ingressam no projeto, ao longo dos meses, ao longo do tempo? Ah, isso é visível. É impressionante, assim, eles chegam, alguns, a gente atende, por exemplo, 18, hoje são 18 crianças que são abrigadas da Fundação de Proteção Especial do Estado do Rio Grande do Sul, dos núcleos de abrigos residenciais, que eles chamam carinhosamente de casinhas, que lá em Belém Novo tem mais ou menos 8 casas, lares, né? Que essas crianças que, por algum motivo, foram tiradas do convívio familiar, enfim, por maus-tratos, abuso, violência doméstica, aquelas coisas todas. E é visível também nesse tipo de criança que, em questão de meses, eles já mudam o comportamento. Isso não é nenhuma fórmula mágica que a gente encontrou. Na verdade, é essa paixão que eles acabam rapidamente pegando pelo esporte, pelo tênis, né? Com essa mistura que a gente faz, com essa receita de misturar com as oficinas. E com aquela pitada de afeto, a atenção, que hoje em dia a maioria das crianças precisam. Qual o perfil dessas crianças e jovens? Alguns estão em abrigos, outros estão em condições de vulnerabilidade? Todas as crianças para entrar, elas estão em estado de vulnerabilidade social. A gente segue o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, tem uma série de critérios e pré-requisitos que a família tem que preencher uma ficha para estar apta a concorrer a uma vaga. A gente, ainda bem, está sempre com lista de espera, né? Com exceção dessas crianças abrigadas que elas têm, mais ou menos, elas têm uma... Foram a fila. Elas têm uma... Preferência. A gente tem uma preferência. E as famílias acompanham, dão assistência, estão junto na educação dos filhos? Como é que é? Algumas, né? Quer dizer, hoje em dia o egoísmo está em toda parte, né? Essa falta de ética, falta de senso. Mas a gente está, já desde novembro, fazendo reuniões mensais, encontro com as famílias e está tendo um resultado que ninguém esperava, nem as famílias, nem a gente. Está sendo toda a primeira, segunda-feira do mês. A gente faz esses encontros para debater, a gente faz dinâmicas, a gente dá atenção para os pais, eles trazem alguns problemas e a gente consegue conversar. E essa troca é super positiva, tanto para as crianças que estão em casa, quanto para as famílias, né? Debater e ver que outras famílias têm problemas similares, enfim. Um acaba ajudando o outro. Isso é muito legal. E sobre a campanha, então, Fixando Raízes, como ela está funcionando? Como as pessoas fazem para ajudar? Pois é. Hoje a gente teve, a gente bateu os 200 mil reais, a gente está nessa campanha de crowdfunding, né? Que é, na verdade, na tradução aqui no Brasil é financiamento coletivo, é a velha e boa vaquinha. É uma vaquinha virtual, onde qualquer pessoa pode doar qualquer quantia. Qual o valor que vocês precisam? A gente precisa alcançar, o valor do terreno está fixado em 390 mil reais, ainda falta muito. Então, na metade, um pouquinho mais. Na metade, hoje a gente teve a boa notícia que vai ser prorrogada até o final de maio. Então, mas tem todo o tênis brasileiro que está ajudando, o próprio Rafael Nadal doou três raquetes e três camisas autografadas, as três camisas já foram vendidas, duas raquetes já foram também arrematadas, então a gente está cheio de esperança ali que nós vamos conseguir o terreno. É um desafio enorme, eu sempre digo, né? Mas a nossa esperança, como uma boa causa, a nossa esperança é maior ainda. E se vocês não receberem esse apoio, o que pode acontecer se vocês não conseguirem atingir esse valor? Vocês têm outro lugar para se instalar? Tu fez uma pergunta para a pessoa errada, porque eu sou um otimista incurável. Então, assim, eu não me permito gastar 1% da minha energia pensando num plano B. Eu preciso pensar que tudo vai dar certo. O crowdfunding te permite isso, tu usar a criatividade para conseguir essas recompensas, que aí, entendeu? A gente nunca imaginou que o Rafael Nadal ia doar uma raquete, quer dizer, ele doou três raquetes, espontaneamente. Isso para as crianças, para os homens, deve ser um estímulo. Não, ele doou para a campanha, né? Sim, para as próprias crianças que estão, todo dia nos perguntam, como é que está, vamos conseguir comprar, vamos sair, vai acabar o projeto. Não, o projeto não vai acabar. Por mais que a gente não consiga o valor, talvez a gente vá oferecer um valor menor para o proprietário do terreno. Talvez ele aceite, talvez não. Mas isso tudo são talvez. Na verdade, o negócio é concentrar toda a energia positiva na campanha que está acontecendo agora, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu quero que o senhor ainda então faça um convite para os nossos espectadores que estão em casa, que estão nos assistindo, para que contribuam e explique para eles também como contribuir, como ajudar. É super fácil. É no www.quicante.com.br barra o In Belendon. Essa plataforma, a Quicante, aqui, está nos ajudando com essa campanha. Então, tem uma página totalmente explicativa e bem intuitiva, né? E ali, qualquer pessoa pode doar qualquer valor por qualquer cartão de crédito ou boleto bancário. Se for um cartão de crédito, pode ser em seis vezes. Pode estar atrelado a uma recompensa, né? Que tem desde livro do Meligene, livro do Google autografado, tem uma série de recompensas. Então, qualquer valor é possível para nos ajudar. Qualquer quantia é bem-vinda. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação hoje no Cidadania. O endereço para você de casa ajudar vai estar na nossa página, facebook.com.br E o programa de hoje fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã, às 7 horas da noite. Obrigada. 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 Tchau.